Oi galera, como é que vocês estão? Hoje eu vim gravar um vídeo novo, assim, diferente, parecido com aquele do meu primeiro beijo. Eu vim falar do meu primeiro encontro. E aí, como é que foi o primeiro encontro de vocês? Quem quiser deixar algum comentário aqui, falar se ficou nervoso ou não. Na verdade, eu acho que todo mundo fica um pouquinho nervoso, né? Eu peguei várias dicas de amigas e leitoras que postaram lá no meu Facebook e cada uma comentou como é que foi o seu primeiro encontro. Gente, é cada coisa que eu li, viu? Teve gente que disse que foi, a Thaís, que disse que foi no cinema com o garoto e o garoto viu o filme, tipo, oi? Você vai ficar com a pessoa, tá tudo marcado e o garoto vê o filme inteiro e, tipo, não rola nada? Não, não dá, gente. Mas o pior mesmo foi o relato da Camila, que me falou que foi no shopping com o garoto e tal, primeiro encontro, nananã, tudo certinho. E o garoto tava com fome antes de ir pro cinema. Em vez de ele comer pipoca e comprar, tipo, um Trident e uma House, depois ele foi no McDonald's e pediu um Big Mac gigante cheio de cebola. Oh, que nojo! E depois, tipo, querendo beijá-la lá no cinema, gente. Não dá, eu já falei isso em outro vídeo, nas técnicas de beijo. Quem quiser, eu deixo o link aqui nos comentários. Que, poxa, não dá, gente. Não dá pra você beijar a garota com gosto de cebola. Principalmente você comer um Big Mac inteiro, que é, tipo, um sanduíche super gorduroso, McDonald's, madeira frita, refrigerante, e depois querer beijar a garota, sabe? Isso, se não arrotar, é um processo, né? Porque, como eu falei, com esse tanto de comida gordurosa, é bem capaz de arrotar. Gente, não dá. Essas coisas de primeiro encontro, vocês têm que pensar um pouquinho, porque depois fica assim, Ai, não sei por que a garota não quer mais ficar comigo. Ou, ai, não sei por que a garota não quer mais ficar comigo. Claro! Paga tanto mico, faz tanta besteira, que, pô, não dá, né, gente? Tudo bem que a gente não é perfeito, não sabe tudo. E nós ficamos muito nervosas. Principalmente quando é aquele garoto, ou aquela garota que você tá muito afim, tá, tipo, há meses esperando a oportunidade pra ficar com ela, e vai no primeiro encontro, você, puf, paga o mico. Ou então você cai de maduro, sabe? De barra em alguma coisa, de rouba alguma coisa, sabe? Típico. Eu vi várias meninas comentando isso no post que eu coloquei no Facebook. Ai, eu sou danada pra esbarrar e cair. Ou então cair em cima dele. Eu, euzinha, também sou meio assim, então sou suspeitíssima pra falar. Porque eu já tive um encontro, que eu tava na praia e tal. Fui encontrar o garoto, eu, minha prima, nananã. E tava naquele esquema. E eu fui jogar vôlei, sabe? Vôlei de praia, futebol e tal. E eu, gente, na hora que eu fui pegar a bola, meu pé entortou, brul, eu caí no chão muito de maduro. Foi muito engraçado. Minha prima ficou em choque, não sabia se ria, se não ria. Os garotos também ficaram meio assim. E eu, coa, 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 coa. Ai, gente, tá lá na M, é pra se molhar, sabe? Vou rir da desgraça mesmo. Porque é pior do que ficar chorando. Ai, meu Deus do céu, caí no chão. Eu não me machuquei mesmo. Então, fui rir, fui zoar tudo. O primeiro encontro é assim, é marcado pelo nervosismo. Quanto mais você quer uma garota, um garoto mais nervoso você fica. Chega a suar a mão, a botar a mão no bolso pra esconder o nervosismo. Ou então, eu costumo fazer assim. É, ficar de braços cruzados, assim, pra poder... Ai, que nervosa e tal, eu não sei o que fazer. Eu sou muito faminta. Então, comigo é meio complicado. Às vezes, quando eu saio, eu sempre tô com fome, sempre quero comer. Mas eu evito comer coisa com cebola, alho e tal, pra não pagar muito mico, né? Tipo, não dá. Pior, gente, é quando você tem o seu primeiro encontro com aquela pessoa que você quer sair e tal, mas não conheceu pessoalmente, ou então conheceu na boate no escuro e não olhou na luz. Aí você vai sair no cinema com a pessoa e tal. E quando você vê o sujeito, você fala, Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Me tira daqui, socorro! Por isso que é bom sempre levar uma amiguinha, ficando com alguém também, ou de vela mesmo, pra te proteger, pra te dar um help nessas situações. Porque, gente, não dá. Então, eu tive um encontro que foi assim, que eu tinha uns 14 anos. Eu fui com as minhas amigas no cinema, que nem existe mais lá em Taipu, aqui em Niterói. E nós fomos lá no cinema, animadérrimas, nananã, nananã. E eu fui com o garoto. Chegou lá, gente. Ele começou a beijar. Mas, tipo, sabe aquele beijo que não encaixa, sabe? Não combina. Não deu certo. Começou a morder minha boca. Começou a babar. E minhas amigas estavam, cada um, com o menino também. E eu fiquei assim, ai, meu Deus. O que eu faço? Fiquei nervosa. Não sabia o que fazer, porque eu não queria mais beijar o garoto. Ai, o que eu fiz? Comprei um balde de pipoca. Comecei a comer. Ai, eu falei, ai, que pipoca? Ele ia me beijar. Eu falei assim, que pipoca, que pipoca? Pra ele não poder me beijar. Pra evitar essa situação. Porque, tipo, ai, não dá, cara. Eu não queria beijar. Esse é o problema. Às vezes, você vai ficar com o garoto pela primeira vez nesse primeiro encontro. E o beijo não combina. E aí? O que você faz? Chora e reza, né? Não, mentira. Você tenta se contornar e tal. Dar uma disfarçada. Fingir que tá com sono. Ou então, ai, minha mãe ligou. Eu tenho que ir embora e tal. Ou, ai, meu cachorro tá passando mal. Eu tenho que ir pra casa. Mentira. Isso é uma péssima desculpa, gente. Todo mundo vai descobrir que o cachorro não tá passando mal. Mas, enfim. Ai, gente. Às vezes é complicado. Porque química é tudo. Aí você tá afim da pessoa. Mas, quando você olha pessoalmente, não é aquilo que você esperava. Aí não acontece e tal. E você tem que fazer de tudo pra poder desviar dessa situação. Por isso que os primeiros encontros são tensos. Muito tensos. Os segundos já são mais tranquilos e tal. Os terceiros também. Só que o problema é quando a pessoa vai se revelando ao longo do tempo, sabe? No primeiro encontro ela é uma pessoa. No segundo é outra. Na terceira já é outra completamente diferente. E você tá assim. Putz. Não dá. Não rola mais. Então, bom mesmo é tentar conhecer a pessoa ao máximo. Conversar no WhatsApp, no Facebook, sabe? Tentar falar com a pessoa pra conhecer um pouquinho melhor. Pra chegar na hora e você não levar um susto. Tipo, que ser é esse que está do meu lado? Não é essa pessoa que eu pensei que fosse. Então, é bom analisar tudo. Ver tudo direitinho. Pra o beijo colar e também dar tudo certo. Não é? Ah, tem um relato da Zia, que é uma escritora lá da Noruega, que eu achei muito, muito fofa. Coisa bem de inocente, de adolescente e tal. Ela disse que ficou dura, sentada no banco da praça da igreja, onde eles combinaram o encontro. Não saía a voz, não saía nada. Ela ficou imóvel, sem parada. Também acontece muito isso. Já vi relatos de amigas e de leitoras comentando que o primeiro encontro não conseguia sair a voz. Não conseguia falar de nervoso. Porque, sabe, esperou tanto por aquele momento. Aí, quando chega, a gente trava. Eu nunca travei, porque eu sempre fui falar dele. É mesmo eu tentava falar qualquer coisa, de qualquer jeito, pra poder quebrar o silêncio. Porque eu detesto ficar em silêncio no primeiro encontro. É horrível. Você fica no silêncio, fica tipo... Sem nada pra falar. Aí, começa a me dar um nervoso. Eu começo a falar alguma coisa. Nem que chega a comer alguma coisa pra poder quebrar aquele silêncio super constrangedor. Mas a Zia disse que ficou assim. E acabou não conhecendo o garoto direito, porque ficou muito nervosa. Tem as pessoas que são mais tindas, que realmente ficou muito nervosa. Ficou assim, ah, será que ele vai reparar na minha pinta, na minha espinha, no meu aparelho, no meu cabelo e tal. Então, gente, às vezes é melhor deixar pra lá, relaxar. Porque senão você não consegue ter o primeiro encontro. Vai ficar nervosa. Ou então vai fazer que nem eu. Sair pro cinema pra conhecer o garoto. Ele beijar mal. Tem que ficar se entupindo de pipoca pra poder salvar da situação. Ou então escolher um filme bem, assim, trash, sabe? Que é aquele filme péssimo. Que você chega no meio do filme e fala. Hum, não gostei não. Não quero assistir mais não. Vamos embora e tal. Não, essa desculpa é péssima. Também não dá. Não rola. Ah, tem um monte de... Gente, isso não foi... Não foi uma desculpa. O que que aconteceu? Eu saí com o garoto e eu meio que não gostei muito da situação. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei... Gente, eu sou foda com comida. Eu comecei meio que entupindo de comida. Parava em todos os restaurantes, fast food que tinha. Ah, não, quero sorvete. Quero batata frita. Quero sanduíche e tal. E fui comendo. Tipo, vai, eu vou comer. Quanto mais eu vou comer. Menos ele vai querer ir no cinema. Vai querer me beijar. Eu vou evitar essa situação. Aí, eu comi tanto, gente. Que no final do encontro eu passei mal. Fui correndo pro banheiro vomitar. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu não costumo vomitar porque eu tenho pavor de vômito. E eu comecei a vomitar, vomitar, vomitar. Ai, o garoto preocupado, assim, pô, você quer que eu entre aí e tal? Nervoso porque ele não podia entrar no banheiro das meninas lá no shopping. E eu vomitar, vomitar, não, 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 eu te levo pra casa e tal. Pô, uma boa técnica pra fugir dos garotos que você não quer ficar. Como você vê pela primeira vez, hein? Vomite, mentira, não faço não, gente. Foi horrível, eu passei muito mal. E, tipo, nunca mais me entupir de comida no primeiro encontro. Porque foi uma péssima técnica. Eu paguei o maior mico. Aliás, eu costumo pagar muitos micos no primeiro encontro. Eu costumo cair de maduro, como eu falei. Eu costumo, às vezes, tossir demais. Tipo, dar uma alergia louca. Vomitei também nessa situação. Ou então, fico meio tonta. Não sei, eu acho que o meu corpo reage. Quando eu não quero alguma coisa, eu tenho vergonha de falar, tipo, de dizer não. Acho que eu fico meio tonta, meio doida, sei lá. Ai, gente, acontece, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.